Tá bonita, tem? Olha aqui, é bravo! Aquela morena que eu falei, olha lá lá dentro Mano, não sei mais, não vai dar o tamanho desse cara Ih, olha lá aquele coroa que bota sempre a mimita Mano, rapaz! Ih, aquele é o cara do dinheiro, mano Mano, olha o tamanho desse cara, não vai dar certo E o outro lado da ponte atrás? Caralho, vai dar merda Não vai dar Eu consigo, rapaz Não vai dar Não vai dar Deixa comigo, vai dar certo Deixa comigo, fica quietinho aqui, fica quietinho Vou pensar com ele, vou pensar com ele É grande Obrigado, meu parceiro Opa Eu subi, eu subi, não vai dar Quanto? 100kg 100kg, meu irmão? Porra, pega os 50kg Cinquantinha, cinquantinha Tô voltando, meu irmão, tô voltando de novo Aí, sabe como é que é, tem que nem aí devagar, meu irmão Vem, entra aí, vou falar do tiro Vem Opa Opa Vai lá Marcar pra gente fazer uma série, mano Não, 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 não Marcar pra gente treinar junto, né Marcar pra gente treinar junto, pô Marcar pra gente treinar junto, pô Maluco Vai lá com o parceiro ali, vai lá com o parceiro ali, pô Vai lá com o parceiro ali, pô Aí, lá no qual tá liberado Por que você tá esprender a pensar?